Bem, na verdade, meus amigos, vou fazer um violãozinho hoje, mas não sei tocar violão não. Mas eu quero tocar um violão porque algumas pessoas... Tocam também um violão também, é legal o instrumental, mas... Uns playbacks, mas é legal também com violão. Às vezes, aí, hoje eu fui até no hospital, encontrei uma mulher tão maravilhosa ajudando as pessoas, chamada Elia. Elia? Alô, Elia, essa vai pra você. Então, é o que eu achei mais lindo lá no Conjunto Senhora, no hospital, quando estava com a Raquel lá. E essa música vai pra Elia, e eu vou brincar aqui com vocês, tá? A graça dos meus sons é feita de ilusão. E vive sempre cheia de amor, amor e solidão. Na casa dos meus sonhos é feita de ilusão. E vive sempre cheia de amor, amor e solidão. Eu sei que este sol vai um dia aparecer. Na luz que brilha em teu lindo olhar pra minha bailona. Na casa dos meus sonhos é feita de ilusão. E vive sempre cheia de amor Amor, amor, amor Amor, amor Olha, um abraço, viu? Amor